O Globo Ciência está de volta para falar sobre despoluição e qualidade de vida. Você vai ver como a inovação e o empreendedorismo estão ajudando a resolver os problemas do meio ambiente. Quem olha uma lagoa como essa daqui, bonita, jamais vai imaginar que aquela planta ali, dá só uma olhada, muitas vezes considerada uma praga, tem um valor inestimável ao meio ambiente. Conhecida como água-pé, essa planta aquática possui raízes longas e serve de habitat para micro-organismos, moluscos, insetos, peixes, anfíbios, répteis e até aves. Quando deixado sem controle, o água-pé prejudica a navegabilidade dos rios e causa problemas em reservatórios de usinas hidrelétricas por causa de sua rápida proliferação. Mas essa planta também pode trazer muitos benefícios. O água-pé é uma espécie de filtro natural que pode ajudar a combater a poluição. Quer saber como? Então vem comigo! Eu vou conversar com a professora Luzia Teixeira de Azevedo Soares Semido. Ela é bióloga, doutora em ciências na área de microbiologia, coordenadora do curso de engenharia ambiental e professora titular aqui da Universidade Severino Sombra. Você utiliza água-pés para despoluição. Como é que isso funciona? Os água-pés são plantas nativas da América do Sul e, na verdade, elas crescem nos rios, nos lagos, daqui da região de todo o Brasil, porque elas são nativas daqui. E aí as pessoas olham para aquele crescimento, às vezes, exorbitante da planta e pensam, nossa, mas isso é uma praga, né? Na verdade, o água-pé, quando existe um desequilíbrio, ou seja, quando aquele ambiente está poluído, principalmente por matérias orgânicas, eles começam a se proliferar. Que matérias seriam essas? Por exemplo, esgoto doméstico. Esgoto doméstico é rico em matéria orgânica e nós sabemos que nós temos muitos rios e lagos contaminados por esses elementos. Então, o que acontece? A planta retira esses elementos para o seu crescimento e, por isso, começa, então, essa proliferação causando alguns danos. Então, mas naquele ambiente é bom que tenha esse água-pé, porque aí começa um processo de despoluição natural. Luzia, os água-pés retiram todos os poluentes? Sim. Nós temos, na literatura, alguns elementos não só orgânicos, mas também inorgânicos, como, por exemplo, cianetos. Nós temos algumas substâncias já testadas em nosso laboratório, como cadmio, zinco e a própria amônia, que é um elemento orgânico. Sabemos que o água-pé retira do ambiente, no ambiente aquático, que esteja lá contaminando os gamas, um esgoto sanitário, que tem muitas bactérias, coliformes fecais. O água-pé consegue reter essas bactérias, consegue reter também algumas algas, alguns tipos de algas e retém uma variedade enorme de outros componentes de tóxicos, como, por exemplo, fenóis, urânio. Luzia, muito obrigada. Foi um prazer recebê-los aqui na nossa universidade. Sejam sempre bem-vindos.